Está no ar mais um Antenados na Geral, eu quero agradecer muito a Deus pela sua audiência, pela sua presença, desejando sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. Esse programa é interessante porque são as perguntas que você, telespectador, manda para a gente aqui. E hoje, para participar e me ajudar no auxílio dessas respostas, eu convido ele, que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em Teologia e é presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e congregações também, meu amigo Jaziel Aguiar. Seja mais uma vez bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui de volta, poder representar a opinião aí dessa geração de adolescentes, a quem eu quero mandar um grande beijo para todos os nossos adolescentes e vamos que vamos. Ele também, que é pastor, trabalha com discipulado e encontro nas casas, Osias Matos. Seja bem-vindo. Mais uma vez, prazer e espero que realmente possa fluir pelo Espírito aqui e possa atender o anseio aí dos que perguntaram. Ele também, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em Teologia, é fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas. Rafael Rocha, seja bem-vindo, Antenados. Ô Pablo, prazer grande estar aqui e espero também poder contribuir com esse dia abençoado. As perguntas e respostas serem uma benção, hein? Maravilha. Então, lembrando que você pode participar, o telefone da Boas Novas está aí, debaixo da sua telinha. Anote aí, salva no seu telefone. Aproveita, manda um vídeo no WhatsApp, manda perguntas, sugere temas. Mas que a nossa intenção é essa, é fazer com que você seja edificado pela Palavra de Deus. Muito bem, pastor. Chegou aqui a pergunta. Vamos lá pra primeira pergunta de hoje. É uma pergunta quente. O que a Bíblia fala sobre suicídio? A pessoa pode perder a salvação se tirar a própria vida? Olha aí. Vamos lá. A Bíblia fala que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão com os irmãos e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a questão do andar na luz é uma coisa fundamental para todo discípulo, de poder realmente confessar sempre o seu pecado. Não apenas confessar pecado, porque Jesus andou na luz e não pecou, mas também deixar transparente a sua vida. Isso é um ponto fundamental na vida do discípulo. Agora, o pecado confessado, Deus trata com misericórdia. Agora, o pecado escondido, Deus trata com juízo. Agora, no caso do suicídio, como é que a pessoa vai andar na luz depois? Ela pecou e não teve como se acertar. Ela pecou e foi. É importante entender também que essa questão da salvação que está colocando aí, não é Deus castigando a pessoa que está em pecado ou que se matou. Deus, quando Ele nos deu um caminho para a salvação, nós temos que entender a questão da luz e das trevas. Ou seja, as trevas, quando a luz chega, ela vai embora, não tem comunhão. Nós, quando estivermos diante de Deus, se nós não estivermos em santidade, na luz, nós não vamos resistir à sua glória e à sua santidade e seremos fulminados. Esse é que é o ponto. E é tão difícil esse tema, porque a salvação também não cabe a nós. É uma coisa que é muito delicada. Eu lembrei de uma história que teve, esqueci o nome daquele pastor que escreveu A Vida com Propósito, Rick Warren. Rick Warren, um dos seus testemunhos, disse que o filho dele, que também era pastor, tinha um problema, sofria de problemas psicossomáticos, disseram que tinha um bom testemunho na congregação, mas ele se suicidou, não aguentou o problema da vida, não resistiu às aflições da vida. É claro que a gente não pode tocar nesse assunto de se foi salvo, se não foi. É muito difícil julgar. Mas, assim, analisando pela Bíblia, exatamente como o pastor Zias falou, pela palavra de Deus, quem se suicida provavelmente não está na luz. Mas, também, é difícil a gente definir, né? Se, assim, o cara que se suicida, não sei qual foi o filósofo que falou isso, o cara está querendo ser feliz, com certeza, porque ele acha que abrir mão da existência, para ele, é o caminho do refrigério para a vida dele. Ele morrer vai ser melhor do que estar vivo. Isso na cabeça daquele homem que está sofrendo. Mas, pastor Presbítero Jaziel, qual seria a sua opinião sobre essa pergunta? Eu estou junto com vocês dois. Muito embora a Bíblia, ela não tenha um trecho que diga que o suicídio torna a pessoa indigna da salvação, mas, se nós estudarmos a palavra de Deus, e tudo que ela nos traz sobre salvação, sobre pecado, sobre morte, sobre vida, aí nós podemos chegar a essa conclusão. Como você falou, não cabe a nós dizer quem vai ser ou quem não vai ser salvo. Mas, eu acredito que um suicida, ele não tem condições de ser salvo, porque o suicida, ele desistiu da vida, né? Ele não foi como o Paulo, ele não acabou a carreira, né? Ele desistiu na metade do caminho, ele não viu cumprir os propósitos que Deus tinha na vida dele. Ele chegou, ninguém se suicida feliz, né? Não, estou feliz, vou me suicidar. A pessoa se suicida perante a problemas, né? Então, é uma desistência. E quando ela desiste, é como se ela estivesse dizendo para o mundo e para ela mesma que Deus não é capaz de transformar aquela situação. Então, ela diminui o poder de Deus, né? Ela diminui Deus. Ela está dizendo, ela está assumindo que não tem mais jeito, nem Deus, na vida dela. Então, eu acredito que não, um suicida não é salvo. Eu acho interessante a gente trabalhar esse assunto e lembrar com clareza na palavra de Deus, quando em Hebreus, o autor de Hebreus diz que aquele que mete a mão no arado e olha para trás, a alma de Deus não tem prazer nele. É bom lembrar também que 2 Samuel 2,6 vai dizer que Deus é aquele que dá a vida e tira. Deus é o único que pode fazer isso. E o suicida, ele se coloca no lugar de Deus quando ele diz para ele mesmo que ele tem o poder de tirar a própria vida dele. Ele se coloca no trono de Deus, no trono do juízo. Eu posso tirar... O suicida é como o assassino, mas ele está tirando a sua própria vida. Mais uma perguntinha aqui, então. Vou começar aqui pelo pastor Ziz, que trabalha com casais, né? Provavelmente vai ter uma resposta boa em relação a isso. Pastor, um casal que está casado por união estável, eles estão aptos a trabalhar na igreja e a searem também? Como é que... Já teve um caso como esse lá? Sim, sim. O que acontece é que as pessoas vêm de diversas maneiras, né? Mas é o que Jesus ensinou, né? Daí a César o que é de César, né? Então, eu acho que é o fato da pessoa não estar casado legitimamente ali no papel, né? Não é empecilho para a pessoa estar ceando, estar participando da atividade na igreja, ou até mesmo de ser batizada, mas ela tem que ser orientada que a partir daquele momento que ela está em Cristo, que ela faz parte da igreja, que ela precisa arrumar a sua situação. Antigamente tinha aquela questão do custo alto, né? Hoje em dia é a coisa mais fácil, né? E a igreja também pode estar ajudando, né? Para que a pessoa, o quê? Ela também se regularize diante dos homens também, né? Até porque, né, José, a Bíblia fala sobre bem-avendorados têm fome e sede de justiça. Essa justiça também pode ser interpretada como ser justo diante dos homens, né? Então, assim, o casamento é algo justo, até pela lei, né? Para beneficiar as duas partes. Exatamente. A primeira pergunta que tem que se fazer para esse casal é o porquê não. Porquê não oficializar da maneira correta esse casamento? E aí, provavelmente, alguns vão responder, ah, é porque eu tenho uma pensão e se eu casar oficialmente eu perco o direito a essa pensão. Eu já passei por isso, um amigo vivia dessa maneira e ele falou para mim o seguinte, não, mas se Deus me abençoar a ponto de eu não precisar dessa pensão que a minha esposa recebe, aí eu caso. Eu falei, olha só, você primeiro está condicionando, né, que Deus faça para que depois você se acerte, para que depois você faça as coisas corretas. Falei para ele, experimenta fazer o contrário. Experimenta entregar na mão dele, descansar e provar para ele que você depende só dele. Você não depende daquele dinheiro ali, a sua vida depende dele. E aí você vai ver o que vai acontecer. E aí, pastor Rafael, às vezes acontece, assim, pegando um exemplo como esse aqui, posso trabalhar na igreja, posso cear? Acho que o meu problema é que às vezes, não são todos os casos, mas às vezes o pastor acaba gerando uma culpa desnecessária na vida da pessoa. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, aí ela me disse, ah, eu vou lá na tua igreja e tal, eu perguntei, a senhora é casada? Eu sou casado, mas estou em pecado, estou em fornicação. E ela já está, é porque ela não casou no papel, ela está se achando em fornicação. Mas vive há três anos, muito bem, se relaciona bem com o parceiro dela, com o marido dela. Só que, por não ter o papel assinado, ela acha que está em fornicação. Eu até expliquei para ela que fornicação, na verdade, vem de fornis, né? Que era uma ponte onde as prostitutas ficavam ali. E aí o que acontece? Aí quem passava por ali na fornis para se prostituir, então a fornicação veio de prostituição. Eu falei, a senhora não está em prostituição. Se você vive bem com o seu marido, por mais que ainda não esteja casado no papel, você não está em fornicação, você está casado. Mas se acerte, né? Vai lá, resolva isso aí. Mas não se sinta culpada, que às vezes a pessoa vai para a igreja porque não casou no papel, está se sentindo culpada. O problema, eu acho que também a culpa atrapalha muito. A pessoa desenvolver, de repente, a vida dela dentro da instituição. Não sei se você já pegou algum caso como esse lá na sua igreja. Muitos, muitos. Eu tinha um adolescente que eu liderei durante uns anos que os pais dele eram casados há 22 anos. Família constituída, um bom pai, uma ótima mãe. E se sentiam, assim, culpados por isso tudo. Mas é interessante lembrar que o foco da pergunta foi a diferença entre casamento civil e união estável. Exatamente. E, assim, apontando a diferença, que são muitas e ao mesmo tempo não são tão graves, o casamento civil e a união estável são alianças que as pessoas fazem com o Estado. É um contrato. Os dois são um contrato. O que vai diferenciar são os pontos desse contrato. O ponto do contrato do casamento civil é mais complexo, é mais completo do que a união estável. A união estável você vai ter alguns problemas em relação à herança depois, vai ter que ser bem amarradinho, porque é um contrato simples de casamento. É um contrato simples de união perante o Estado. E, assim, se é uma satisfação perante o Estado que a igreja quer, a união estável resolve. Se é isso... Até porque parece que a união estável foi uma espécie de... Fuga. De fuga, né? De solução. Um jeitinho. Um jeitinho para resolver. Porque, por exemplo, o cara está vivendo durante 10 anos com a mesma pessoa. Aí você para. Aí só porque não casou no papel não vai ter os direitos. Exatamente. Então o Estado criou a união estável para resolver esse tipo de problema. Uma brecha. Que não é o projeto original. Isso aí. É mais para resolver e não deixar a injustiça acontecer entre o relacionamento. Mas o assunto é mais complicado, porque, assim, a gente precisa saber o que é o casamento, né? Começa... Começa muito lá atrás, porque eu acho interessante, não querendo apontar a igreja, mas já falando, que a igreja não aceita que pessoas que vivem maridalmente participem de coral, de louvor, disso, daquilo, mas aceita o dízimo. Então, assim, até onde a igreja está correta? Até onde a igreja está interessada, como muito bem disse o pastor, até onde a igreja está interessada em atingir a vida desse casal? A família, o coração, como você disse, Poxa, eles se sentem culpados. Até onde a igreja está querendo entrar na família para a igreja ser bênção naquela casa? E aí, essa é a discussão, né? Como nós podemos ajudar e não rechaçar? Maravilha, então. Vamos lá. Hoje o papo vai ser longo. São dez perguntas aí pela frente, mas o Andenaz vai precisar para um rápido intervalo e voltaremos já, já. Agora vivo estou Ressuscitado Antenados na Geral está de volta. Lembrando que você pode participar conosco, inclusive, não apenas participar através das ligações, através do WhatsApp, mas também compartilhando nossa página no Facebook. Vá lá. Antenados, temos uma página ali onde tem os recortes dos melhores momentos para que você possa rever, compartilhar e divulgar a nossa programação. Além do Facebook, temos um canal no YouTube, onde colocamos ali para você rever o programa todo. Todo o programa, os quatro blocos, para você aprender, voltar e divulgar também o nosso programa. Vamos lá, então, pastores. Mais uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. O que realmente significa o texto que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores? Por que adoecemos? Se ele levou tudo na cruz. Como é que a gente pode entender esse versículo em si? Por que, de fato, a gente encontra pessoas, né, Rafaão? Que, às vezes, defendem. Não, Jesus levou sobre si a enfermidade, ele vai te curar. Não sei. Tem gente aí que morre por causa de enfermidade. Teve uma irmã lá na igreja, no domingo, cultuando perfeitamente lá com a gente, participando da comunhão. Na segunda, ela passa mal, na terça, morre. E fiel, dizimista, perseverante, mulher de Deus. E aí? Esse versículo, como é que a gente pode interpretar? O que significa o texto que diz que Jesus levou sobre si nossas enfermidades e dores? A palavra também fala que se o nosso corpo exterior se corrompe, o corpo interior se renova a cada dia, né? Então, o que nós temos que entender também é que todo o processo de salvação, que não ficou só na justificação, nem está só agora na santificação, mas tem também a glorificação. Então, o que Jesus venceu, venceu, quando ele venceu a morte, o que Jesus levou, quando ele levou as nossas maldições, nossas dores, nossas enfermidades, é exatamente para providenciar que a salvação seja completa em nossa vida, para que a gente, vivendo agora, mesmo em doença, mesmo todos morrendo, porque Paulo morreu e foi enterrado. Todos os apóstolos, durante a história toda, todo mundo que você ouviu na história, todos estão mortos hoje e apodrecendo. O Pazaro ressuscitou e morreu de novo. Nós não estamos falando, essa teologia da prosperidade aí, que fica querendo dizer que se você está doente, você não tem fé e coisas desse tipo, essa impecabilidade também, quando se fala também que o pecado já foi justificado, então não podemos mais pecar. Como é que é isso, então? Porque parece que, então, pegando o gancho do Pastor Osias, as pessoas acabam resumindo esse texto mais sobre uma vida terrena e temporal, sendo que a Palavra de Deus, ela tem uma promessa até pós-morte, levou a enfermidade. Não há dor, pode ser uma enfermidade espiritual também, as enfermidades espirituais já não há mais em nós. É difícil, infelizmente, as pessoas não lembram, não compreendem que a nossa vida, ela é feita de uma pequena participação terrena, mas que ela tem uma continuidade eterna. Então, elas tratam tudo o agora, tudo aquilo que a gente está vivendo. É óbvio que está se falando, justamente como você falou, as enfermidades da alma. Está se falando de dores, de problemas, está se falando de tudo voltado à alma e não à corpo. Porque o corpo pode curar, ele curou quando ele estava aqui, ele não precisou morrer para nos curar, ele curou cegos, curou doentes aqui na terra. Mas, infelizmente, as pessoas não compreendem que, conforme o pastor falou, é corpo glorificado. Ele morreu para que nós tivéssemos direito a uma vida eterna, e nós tivéssemos direito a um corpo incorruptível lá na frente. As pessoas olham muito agora, a terra, tudo o que está acontecendo aqui. Então, ela quer ser curada, ela quer ser próspera. Infelizmente, criou-se essa imagem do supercrente. Supercrente, ele não adoece, porque senão é pecado. Supercrente, ele é rico, ele não passa dificuldades. Mas esquecem de olhar a parte que, a Bíblia fala, que no mundo nós teremos aflições. É importante a gente não colocar Deus numa caixinha, né? O que ele quiser fazer, como você mesmo falou, não, mas que Deus vai, não. Deus pode. Se Deus vai, aí já é um outro discurso. Deus pode. Deus pode curar a alma, Deus pode curar o corpo, Deus pode ressuscitar o morto. E cabe a nós ser sensível o suficiente, ter fé o suficiente para acreditar que Deus pode, e ser sensível para fazer aquilo que Deus mandar. Se Deus mandar eu ir no hospital orar por uma pessoa, eu vou no hospital, eu vou orar por uma pessoa. Se ela vai ser curada, isso é responsabilidade de Deus. A minha é de orar. Porque eu acredito que Deus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades para esse tempo, para o próximo tempo, para esse momento. Eu creio, eu não coloco Deus em caixa. Se Deus falar, se a pessoa está doente, eu vou lá e oro. O que Deus vai fazer já é responsabilidade de Deus. É, porque a gente vive num mundo, né, Osir, muito capitalista, que valoriza mais o ter. E aí parece que as pessoas também interpretam a Bíblia com essa teologia da prosperidade, valorizando o ter sempre para essa vida. E aí trazendo também o poder de Deus somente para uma resolução material. E às vezes, que é o caso aqui, a resposta tem mais a ver com o espiritual. Hoje eu não estou mais enfermo espiritual, não sofro com uma enfermidade espiritual da minha relação com Deus. Hoje há paz, hoje há cura, há uma restauração, não há dor. Então ele levou toda a dor, toda a culpa, todo o julgamento condenatório sobre a minha vida através do sangue de Cristo na cruz. É um exemplo interessante para fechar esse ponto, foi um amigão meu, um irmão querido, que caminhou comigo há muitos anos e faleceu agora em agosto desse ano. Ele, com 18 anos, ele teve um câncer no fêmur e milagrosamente foi curado. Com 18 anos. O fêmur cresceu do nada, da noite para o dia, o anjo apareceu. É assim, um testemunho que está na internet, em todo lugar. Aí agora, com 53 anos, o câncer voltou e ele morreu por causa disso. Amputou a perna primeiro e depois veio a falecer. Está com o Senhor. Aí, no funeral dele, eu falei para ele, vem cá, gente, o Lázaro não vai vir? Jesus ressuscitou o Lázaro lá. Ele está vivo até hoje? Jesus ressuscitou ele em uma certa ocasião, mas ele morreu. Obviamente, outro dia. Então, quer dizer, o que Deus fez com ele com 18 anos, que deu para ele a habilidade de casar, de ter duas filhas e um filho e de ter uma netinha, não quer dizer, Deus foi misericordioso, estendeu o que pode. É aquilo que o Rafael falou. Deus pode, mas se ele quiser. Agora, você pode orar, continue orando por pessoas que estão doentes, que Deus pode fazer sim. Nós cremos nessa palavra. Se Deus quiser curar, ele cura, ele tem poder para curar. Mas agora, se ele não curar, como diz a canção, ele continua sendo Deus. Então, crê em Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz apenas maturidade. Maturidade, exatamente. Mais uma perguntinha aqui, pastores, me ajuda aqui. Vamos lá. Pessoas que não frequentam uma igreja, mas seguem uma vida correta e íntegra, sem ter feito uma confissão de fé pública, podem ser salvas ou ser consideradas cristã? Pessoas que não frequentam uma igreja, mas seguem uma vida correta e íntegra, sem ter uma confissão de fé pública. Pode ser considerada salvo ou cristã? Salvo, a gente vai voltar naquela questão. Não cabe a nós dizer os mistérios de Deus. A salvação é uma graça, é um favor imerecido. Agora, cristã, eu acho um pouco difícil, porque cristão não é aquele... Segue a Cristo. Não é só aquele que crê, é aquele que segue, que imita a Cristo. e Cristo fundou uma igreja. Ele fundou para quê? À toa? Não, ele queria que nós tivéssemos comunhão com ele, tendo comunhão com os nossos irmãos. Ele queria que nós andássemos juntos, ele queria que nós estivéssemos ali para cuidar das outras pessoas, para ser suporte para as outras pessoas, para orarmos juntos, para louvarmos juntos. Então, eu acho muito difícil uma pessoa hoje ser crente em casa. até porque se a pessoa tiver uma vida correta e considerar isso como salvação, a gente vai colocar aqui a questão da salvação pelas obras, aí vai tirar a suficiência de Cristo. Exatamente. Então, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E não por obras. Não por obras, que ninguém se glorie. E essa salvação, ela produz algumas coisas. O salvo pratica, mas quem pratica não significa que está salvo. Essa salvação, ela produz algumas coisas, que eu creio que dentro de casa você não consegue mostrar que está produzindo algo em você. A gente pode considerar também, Osias, que não basta apenas a prática, mas a motivação pelo que pratica. Por que eu estou praticando aquilo? Porque, às vezes, o cara está praticando aquilo para a glória dele. Às vezes, tem muita gente que pratica o bem, a caridade, para mostrar. Eu sou um caridoso. Eu pratico o bem para, na verdade, se gloriar e não para a glória de Deus. É importante entender também que Jesus vai voltar para uma noiva. Jesus é o cabeça e o corpo de Cristo. Ele não vai voltar para pessoas individuais. Ele não vai voltar para quem continua andando em independência. Ele veio exatamente para acabar com a independência. O evangelho do reino estabelece o fim do eu, o fim da independência, o governo de Cristo em nossas vidas. E como é que ele vai governar nossas vidas? Através do corpo, através dos irmãos, através dos relacionamentos na vida ali, que você se mostra sem querer e é tratado sem pedir. É por isso que tem a igreja. Então, sem a igreja é impossível. Outra coisa, né, pastor? A gente, quando recebe a salvação, quando a gente tem um encontro com Deus, com Cristo, a primeira coisa que a gente quer fazer é anunciar isso para o mundo, é confessar isso publicamente. Olha, agora eu tenho Cristo. Agora eu sou diferente. Então, como uma pessoa vai receber a Cristo sem confessar publicamente? Eu acho que ela não recebeu a Cristo. porque a pessoa que tem Cristo ela não cabe em si, ela quer mostrar para o mundo que ela tem Cristo. Ela publica, literalmente. Literalmente. Agora, essa publicação ela não se resume apenas em Facebook. É uma vida sendo vivida, é uma carta viva, é um testemunho prático. Você precisa da igreja para ser tratado, você precisa da igreja para ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, se você acha que pode viver a coisa sozinho, você nunca vai conseguir. E é estranho, um cristão que não quer viver ao lado de outros cristãos. Que tipo de cristão é esse que não tem comunhão? Tá bom, você não pode se lembrar, mas não frequentar, não se reunir, não querer trocar experiências com quem pensa igual a você. E quero lembrar também que a igreja não é um museu cheio de obras-primas, todo mundo perfeito. A igreja é um hospital cheio de doentes que precisa ser tratado. Você é um deles, mas lá você vai encontrar outros também. Não adianta procurar o lugar perfeito. Ah, eu não vou me vincular com igreja nenhuma porque tem problemas. Claro que tem problemas, mas vamos resolvê-los. Às vezes eu tento entender o desigrejado. Dá para entender, dá para entender em parte, porque às vezes o cara teve um dissabor grande com a igreja e ele está tão insatisfeito que ele pessoalmente não acredita. São muitos motivos. Tem muitos motivos que o cara não consegue, aí o cara fica isolado, dá para entender isso. Mas o cara que não gosta, não deseja, tirando esses motivos, é estranho. Às vezes o cara foi ferido. Eu conheço pessoas que foram muito feridas dentro da igreja, por pastores. Aí o cara falou, não quero mais me envolver porque é a mesma coisa. Eu pulei para uma igreja, fui para outra e sofri da mesma forma. Então, não quero frequentar mais. Respeitei a opinião dele. Não considerei ele um não cristão por isso. Porque eu entendi a limitação psicológica dele de não querer frequentar por causa dos sofrimentos. Mas a gente tem que entender que isso aí é um caso à parte. A gente não pode generalizar. Porque tem pessoas que se diz que eles estão aqui quieta no meio do povo de Deus. É estranho, né? Se não quer aqui, o que garante que ele vai querer na glória? É, se o cara não... Como é que... Boa colocação. Porque se o cara não consegue viver junto aqui, como é que ele espera viver junto lá? Vai ser a mesma coisa. É. Se não gosta aqui, não vai gostar lá. Não vai gostar lá. Então, para que tu quer ir para o senso? Vai ficar no cantinho lá, louvando, né? Vai ficar estesolado do povo. Ele vai ter o que ele quer. Ele vai ter o que ele merece. Ele vai ter o que ele buscou a vida inteira. Isolamento dos santos. Isolamento daqueles que escolheram buscar, servir, honrar e se relacionar com Deus e se relacionar com Deus do jeito que dá, do jeito que consegue. É, independente das situações. Sabe? Então, é isso aí, viu? Essa é a resposta para essa pergunta. Então, fica ligadinho aí. Você que é cristão, viva em comunhão com os seus irmãos. Não viva isolado. Viva perto, confessando publicamente. Porque só confessando publicamente você vai ser uma identidade, um mini-cristo nessa terra. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas Antenados volta já, já. Antenados, na geral, está de volta. Um belo som aí, um reguezinho, né? Tu gosta, velho? Eu gosto. Sufista agora, eu gosto, cara. Os casinhos, reguezinho. É, no ritmo das ondas. É, no ritmo das ondas. Pastores, mais uma pergunta chega aqui. Vamos lá. Não sei quem mandou, mas espero que você que mandou essa pergunta seja também edificado, esclarecido por ela. Vamos lá. É errado estar sempre visitando denominações diferentes? Vamos lá. Jaziel. Eu sei que Jaziel foi criado debaixo de uma doutrina. Não, não é errado. Agora, precisa saber qual que é o propósito. Eu sou criado dentro da Assembleia de Deus. Quando eu assumi a presidência lá do Departamento de Adolescentes, eu tinha isso na minha mente. Falei, vou dar uma volta, vou visitar outras denominações para ver o que o pessoal está fazendo em prol dos jovens cristãos, o que está dando certo. só que eu tinha um receio. Eu estou lidando com um campo enorme, com mais de 1.500 adolescentes. Então, numa reunião com o meu pastor, eu queria pedir para ele, mas eu, ao mesmo tempo, ficava com medo. Será que ele não vai falar, não, que você vai ficar trazendo modismos aqui para dentro? A gente não sabe. E fui surpreendido. No nosso papo lá, ele falou para mim, olha, Jaziel, quero te pedir uma coisa, visita outras igrejas, vá em outros campos grandes, ver o que está dando certo lá para você fazer também. Entendeu? Vai lá ver o que está dando certo, o que for lícito, o que estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente implementa aqui também. O negócio é trabalhar. Então, assim, existia um propósito. Eu saio para visitar outras congregações, para me relacionar com outros líderes, outras denominações, perdão, para me relacionar com outros líderes e aproveitar coisas boas. Agora, precisa saber qual é o propósito, é ficar de galho em galho, hoje estou congregando ali, hoje estou congregando aqui. É, o interessante é saber que somos uma família, independente da placa, mas, tipo, se o cara, de fato, ele acaba ficando sem referência também, né? Exatamente. Mas eu acho, as pessoas me pedem, pastor, posso ir? Eu falei, eu não vou decidir sua vida, quem decidir sua vida é você, cara. Você que vai decidir. Agora, procure visitar uma igreja saudável, uma igreja que, uma igreja que pregue o evangelho. pesquise antes, né? É, pesquisa, analisa a igreja, porque existe a igreja de visão, aquelas que têm visão mesmo de Deus e as de divisão, né? As de divisão, provavelmente, tu vai ouvir uma palavra, né? Se a origem dela já começou mal, que tipo de doutrina e pregação esse pastor vai anunciar no púlpito, né? Porque uma igreja saudável vai levar a palavra saudável. E se uma pessoa acha que ela pode frequentar uma igreja, né? E ser apenas um espectador, né? Como vai para assistir um show, né? E começa a... Deixa eu ver se tem em outros lugares o que é que tem para me apresentar, como é que é a forma de culto, como é que é a palavra que está sendo apresentada. Nós, pastores, né? Que temos uma esfera de ação. Às vezes, somos chamados para estar ministrando em outros locais, E a gente conseguir agendar isso tudo com as coisas que a gente já tem para fazer. Já é complicado. Se uma pessoa está livre para sair de galho em galho para visitar outros locais com a motivação errada, é meio estranho, porque ela está tão envolvida ali no trabalho, na sua localidade onde Deus a colocou, porque fala que Deus coloca o membro onde lhe aprove. Então, se você está ali, você tem que estar atuando ali. Se desenvolvendo ali, né? Vai ter tempo de chegar e deixar de fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer naquele local, para estar indo assistir, né? Por mera curiosidade em outros locais. É importante isso que o pastor falou, porque apesar de eu ter recebido essa recomendação do meu pastor, eu pouco consegui sair. Eu quase não, porque o que o pastor falou, a gente está tão preso às responsabilidades, ao cuidado ali daquilo que foi colocado na nossa mão, que eu quase não consegui sair. Se fui em duas, foi muito. E já estou há um ano lá. O problema, né? O cara tratar isso como um pecado, né? A gente orienta, mas tratar isso como um pecado, que eu acho que é o maior problema. Não, você não pode, que é pecado, que é proibido. Bem, assim, existem muitos pastores que não confiam no sotaco, né? E, normalmente, esse discurso é um discurso meio vou perder, entendeu? Se for e gostar, eu vou perder. Porque, assim, ou esse pastor não conseguiu apaixonar os seus liderados com uma visão apaixonante, porque uma visão bem apresentada ele é apaixonante. É que nem é impossível uma pessoa não se entregar para Cristo quando ele é bem apresentado. Porque Jesus é apaixonante. E aí, a gente vê líderes dizendo ah, não, não vai não, por que não? Que nem minha mãe, né? Às vezes o por que não é medo. É, não, por que não, mas por quê? Porque ele não quer dizer que ele tem medo do cara ir gostar e não querer voltar mais. Mas, assim, talvez se ele for gostar e não voltar mais, para a vida espiritual desse liderado vai ser melhor. E, às vezes, a gente vê como o líder está preocupado só com ele. E, assim, eu sempre digo lá na igreja que nós não estamos ali para botar cerco. Mas para dar pasto. Esse é o negócio, né? É dar pasto. Que a pessoa fique ali e fique por amor, não por alguma lei. Exatamente. A gente prega tanto que nós somos livres que Jesus nos libertou e vamos aprisionar. Exatamente. Falamos tanto de unidade, né? De unidade. Vamos destruir os muros. Exatamente. Vamos construir pontes. Eu não gostaria... Fala não, fala não. Eu não gostaria que ninguém congregasse comigo por causa de uma lei que eu imponho sobre ela. Se ela está comigo por causa de lei, ela não está por amor. Se não tivesse lei, ela não estaria comigo? Então, só está ali porque... pela lei que eu sou um tipo um déspota, um tirano, um autoritário, um pastor autoritário. E esse liderado... Então, melhor nem ficar aqui porque você está aqui por lei, não está por amor. É a mesma coisa. Aniversário do pastor. Ah, vamos para o aniversário do pastor. Ah, não estou a fim de não. Mas vamos lá porque tem que ir, senão pega mal. Ah, está bom, vou. Não, então nem vai. Vai por forçação, vai por obrigação. que tipo de relação, que tipo de visita é essa? Não é saudável. É uma visita baseada na política, baseada na obrigatoriedade. Acho que o evangelho é a religião do coração. Acho que a nossa relação com o próximo tem que ser uma relação sincera. Tem que ser claro, tem que ser aberto, tem que ser sincero com meus irmãos. Eu só acho uma coisa, Pablo, eu vejo como um pouco perigosa o trânsito entre denominações que têm doutrinas muito diferentes. Aí você pode preservar o seu amigo. Esse trânsito é muito perigoso. Porque, por exemplo, às vezes tem gente que fica de igreja em igreja, na verdade é para trás de profecia, atrás de revelação. Aí é uma classe diferente. Olha, eu ouço sem separação só por causa da questão doutrinária, você está mais cego que qualquer um. Porque hoje em dia com a internet do jeito que está, a pessoa vai ali e faz aquela salada. É, não. E assim, mas eu não falo isso só por isso. Eu digo isso porque existe muito hoje membros de igrejas tradicionais que são pentecostais, mas que estão dentro de igrejas tradicionais e membros de igrejas pentecostais que são tradicionais na sua essência, mas estão lá porque estão fixados em algum ministério ou tem alguma função e aí na primeira oportunidade que ele tem o tradicional vai passar as suas férias numa igreja pentecostal e o pentecostal vai passar as suas férias numa igreja tradicional. Eu acho que o cara deveria ser sincero com ele mesmo. Não, a minha veia é pentecostal, eu acredito no dom de línguas, do jeito que o pentecostal crê e não dá para eu ser mais tradicional, vou sair daqui, vou pedir abenço ao meu pastor e vou para uma igreja assim. porque tem muita gente investindo o seu tempo em igrejas que não acreditam nas filosofias básicas dessas igrejas, nas doutrinas básicas e isso é muito perigoso, passa muito tempo sem viver a plenitude do cristianismo e do que poderia fazer, né? Ó, mais uma aqui chegou, vamos lá, existem critérios para pedir oferta e qual o limite desse critério? pois me sinto sufocado às vezes até constrangido, o que devo fazer? Ah, existem critérios sim, na verdade não deveria nem se pedir oferta, né? Oferta não é uma coisa que você pede, a oferta ela deveria ser voluntária, né? Uma vez conversando com um amigo meu de seminário, ele falou, pois é, no passado as pessoas ofertavam no final das reuniões, né? Acabava-se aquela reunião e aí todo mundo ia lá e depositava a sua oferta. Hoje, será que se fosse feito dessa forma, a gente desse a benção apostólica lá, o povo não ia embora ou ia lembrar de ofertar? Então, a relação do ofertório, ela é deturpada tanto por quem pede quanto por quem dá, né? A pessoa dá porque a outra pede, quando na verdade deveria ser voluntário, né? A oferta, ela é um ato de louvor, é um ato de amor, uma contribuição, não deveria, a gente falar em critério para pedir, não deveria nem ser pedido, né? Se pensar em critério, eu diria só apresenta as necessidades do local, mas não apresentar uma espécie de recompensa. Ou, se tiver que apresentar uma recompensa através da oferta, eu diria que a generosidade, se você quer prosperar, acho que até o ímpio, qualquer um ser humano que se for generoso de coração, ele vai receber a consequência daquela generosidade. Então, a generosidade, tem uma promessa sobre a generosidade, né? Agora, eu não posso apresentar, como um amigo meu, eu falo, pastor, estou escandalizado, eu fui numa igreja essa semana, o pastor lá do púlpito disse, dê hoje mil reais, que em uma semana você vai ficar rico. Aí é demais, aí é demais, o cara apelou muito. Agora, eu acho que a questão também é a motivação de quem está ofertando. Porque você pode entrar num lugar que tem esses apelos absurdos, ou você pode entrar num lugar que, de repente, não se faz o apelo, já realmente crendo que as pessoas têm o hábito de entregar, mesmo sem se fazer apelo algum, mas a pessoa que está ofertando, o coração dela ela não tem que taliar, será que esse dinheiro vai ser empregado realmente na obra do senhor? Eu vou querer checar, como é que é isso? Não, ela entregou, entregou, se a pessoa lá está fazendo coisa errada, vai mandar a pessoa. E se a pessoa está exagerando no pedido, ela não pode se sentir constrangida. Por quê? Porque ela tem a sua fé, ela vai orar, e ela vai saber o que está no seu coração, qual é aquilo e o valor que ela vai poder contribuir, que o senhor já colocou no coração dela. Então, seja sempre honesto com você mesmo, seja sempre voluntário, dê a sua oferta sincera, independente de pressão, independente de se alguém está exagerando ou se você não está exagerando, entregue a tua oferta e fique em paz. Uma coisa que a gente precisa aprender é o seguinte, a gente chama de mercenário quem está pedindo em troca de bênção. Mas, na verdade, os maiores mercenários são aqueles que estão dando. Eu não acredito que um líder, um pastor, ele tenha uma capacidade mental tão grande de entrar na cabeça de uma pessoa e fazê-la ofertar contra a vontade dela. Ela não oferta contra a vontade. O cara que ofertou esperando a bênção é o maior mercenário. É ele que estava ali interessado, ele só estava precisando de um estímulo. Dá porque você vai ganhar, então agora eu vou dar e depois coloca a culpa em quem pediu. Mas a culpa é dele, ele é humano. A ganância foi dele. A ganância foi dele. Ele não é um débil mental. Ninguém entrou e fez uma lavagem cerebral. Ele só foi motivado. Até tem, tá? Tem técnicas de lavagem cerebral, até tem. Eu entendo isso. Mais uma pergunta aqui. É possível alguém experimentar a graça de Deus e não ser salvo? Mas essa resposta vai ser para o quarto e último bloco. Você que está aí, é possível alguém experimentar a graça de Deus e não ser salvo? Essa resposta, fica ligado que a gente vai para um break e já já responderemos. Sigo o itinerário do Calvário. Seguir o mestre é minha redenção. Confesso o sacrifício e deixo claro. Pode acreditar. Antenazio na Geral está de volta para o quarto e último bloco. Muito bem. Eu finalizei o terceiro bloco com a seguinte pergunta. É possível alguém experimentar a graça de Deus e não ser salvo? Olha aí. O sol nasce para todos, né? É. Tem gente até que fica irritada porque está ali fazendo a vontade de Deus, tentando andar com toda a santidade, justiça. Aí vem o ímpio e está lá prosperando. O cara, pô, como é que pode isso? Eu estou aqui dando meu dízimo, eu estou aqui sendo fiel em tudo e cadê as coisas? Não acontece? Está lá o ímpio. Não tem essas passagens na Bíblia que mostram isso? Então, o fato de você respirar, gente, a graça de Deus está sendo manifestada. Se todos respiram, o pior dos traficantes hoje aqui no Rio de Janeiro, ele está louvando a Deus com o fato de ele estar respirando e mostrando que a graça de Deus é para todos. Agora, a salvação já é outro assunto, mas que a graça de Deus está ali, Deus fica ali esperando você se entregar, Deus fica esperando você entender. O amor que você tanto procura está na cruz que você tanto rejeita. Você tem que saber realmente o teu momento, ele está sempre ali para qualquer um, a salvação para todos. Basta você realmente se entregar. É porque essa graça, a graça comum, que é considerada como graça comum, que é o fato do sol, do respirar, é a vida. A graça comum e a graça salvífica, que a teologia chama de graça salvadora, que é a graça salvífica, que é revelada em Cristo. Então, graça é favor e beleza. Está todo mundo debaixo da graça. Agora, a graça salvífica, nós encontramos somente em Cristo. Então, todo mundo, como o pastor Zia falou, bandido também tem a graça. Pode respirar, pode comer, pode se alimentar, pode enxergar, pode ver, pode ter um sol, tem a chuva sobre ele, o sol nasce para todos. Mas agora, em relação à salvação, nós acreditamos que essa graça não é para todos, é para todos os que creem em Cristo. É assim que eu penso que a gente deve definir, não é? É isso aí. Conheço várias pessoas que experimentam, vivem em bênçãos, e eu não estou falando só de bênçãos materiais, tem uma excelente família, vive em paz, é generoso, mas ainda não foi alcançado por essa graça salvífica, né? Mas desfruta. E tudo vem dele, né? Se tudo vem dele, tudo é dele, o que essa pessoa recebe de bom vem dele, é graça, né? Ele recebeu do Pai. A gente pode ir além, né? Quando a gente vê no Sermão da Montanha, Jesus falando sobre aquele homem que viveu e desfrutou de toda a experiência espiritual que um crente hoje vive, pô, preguei no teu nome, curei no teu nome, fiz isso no teu nome, Jesus diz, eu não te conheço. Você pode ter se utilizado no meu nome, você pode ter vivido experiências com o meu nome, mas você nunca teve relacionamento comigo, você nunca experimentou, é porque as pessoas acham que a graça salvífica está ligada às mãos de Deus, às bênçãos de Deus, mas está ligada à relação com o próprio Deus. As pessoas não querem ter relacionamento com Deus, querem ter relacionamento com aquilo que Deus proporciona e o pior, a igreja está a cada dia aumentando esse discurso. A cada dia que passa, a igreja prega mais esse discurso. O relacionamento com aquilo que Deus pode, o relacionamento com aquilo que Deus fez e faz, e não um relacionamento com o próprio Deus. É, acaba sendo interesseiro, né? Falar em línguas, mais uma pergunta, falar em línguas estranhas, é algo que podemos controlar? Falamos a hora que queremos e quando Deus quer, ou quando Deus quer? Como é que funciona isso? A Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Já pensou o cara e começaram a falar e o meu Deus me controla. Não teria sentido nenhum aqui agora, né? Eu começo a falar em línguas, mas se eu quiser falar, eu falo. Ura, arabaxanda, labacata, arabaxeta, labaxai. Estou louvando a Deus em línguas, aí eu posso parar a qualquer momento. Então, não tem essa do formigamento, da emoção, Deus pode até fazer, as exceções é com Ele. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta, não tem nada de descontrole. O Senhor é um Deus de ordem e até mesmo nas línguas ou na interpretação, o Senhor é um Deus de ordem. Concordo plenamente com o que o pastor falou. Nós podemos controlar, sim, esse desejo, essa vontade de falar. vem de Deus, mas o pastor falou tudo. Esse trecho da palavra de Deus define e joga por terra todo esse místico de que não é incontrolável, pulo, eu rodo, não consigo me controlar. O espírito é sujeito. É, porque senão se torna um Deus tirano, um Deus que faz do homem uma marionete. A gente crê na soberania de Deus, mas também acreditamos na livre agência humana. Eu sei que é um tema um tanto quanto delicado, porque tem o livre-arbítrio do homem, que a gente sabe que o livre-arbítrio está infectado, envenenado pelo pecado, e o nosso arbítrio não é tão livre assim, porque há um veneno dentro de nós que, nas nossas decisões, ele tem uma inclinação para o pecado, mas a livre agência humana existe, que é a liberdade de agir. Eu sei que fazer isso aqui é errado, mas eu tenho liberdade para decidir. É mais ou menos assim. Então, quando se fala, por exemplo, o Jaziel tocou num assunto interessante, às vezes o cara cai no chão, cai no chão, se estribucha, fica batendo o pé, rodando. Foi Deus que me moveu? Ou foi eu que me deixei levar por aquilo? É um assunto assim, delicado, porque eu vejo, às vezes, confissões de pessoas que dizem, ah, Deus me movimentou de uma forma que eu não consegui controlar. será que a gente pode dizer isso, afirmar que a pessoa não conseguiu controlar? Cai na exceção que eu falei, para Deus tudo é possível, porque uma das atividades do Espírito Santo é a visitação, tem uma hora que o Senhor visita, agora a questão do falar em línguas, que foi a pergunta, não está envolvida aí, você pode ter vários tipos de manifestações quando Deus te visita, é o que eu chamo da bomba, é aquela bomba, você pode cair, você pode sorrir, você pode chorar, você pode falar em línguas, agora, Deus não te toma num transe, que você não vai poder parar com o seu momento. O Espírito é organizado, pastor, ele tem decência, tudo que vem de Deus é bom, meu pastor, ele sempre fala isso, não adianta vir terminar o culto fora do horário e dizer que, ah, foi o Espírito Santo, ele fala, não, o Espírito Santo é organizado, se ele tinha algo para fazer no culto, além daquilo que normalmente ele faz, você já teria sentido, você tinha apressado as outras coisas, as outras liturgias do culto, para que ele tivesse tempo de agir, agora, depois do horário de acabar o culto, o Espírito Santo veio, não, o Espírito Santo é organizado. As experiências, acho que são individuais também de cada um, por exemplo, às vezes, o Espírito Santo fez algo na minha vida, um toque diferente na minha vida, e tocou da mesma forma que tocou na minha vida e na vida do meu irmão, só que as reações podem ser diferentes, por exemplo, se Deus revelou para mim que Ele me ama e eu posso receber aquilo com lágrimas, com gratidão no coração, mas de repente tem uma outra pessoa que nunca ouviu do pai e da mãe de ninguém que ela foi amada, ela não sabe que tipo de sentimento é esse, ser amada, ela viveu uma vida opressa, a vida inteira, aí de repente, através da pregação, ela recebe uma palavra direta no coração dela de que ela é amada, ela pode ficar catatônica, pode cair, tipo um choque térmico, pode chorar por dias, ela cai no chão porque ela nunca viu aquilo na vida dela, ela pode ter uma experiência diferente, então assim, eu não vou julgar que aquilo foi na carne, eu não posso julgar que aquilo não foi de Deus, mas tem pessoas que caem forçando a barra também, a carnalidade, né, porque ela provoca, uma coisa é quando Deus provoca, uma outra coisa é quando o homem quer provocar essa espiritualidade que às vezes não existe. É importante lembrar que é um dom, né, e como um dom tem um propósito, e como propósito é específico, e como específico tem um tempo, uma dimensão, um objetivo, e as pessoas relacionam isso e colocam isso para a vida, né, é um dom, tem um propósito, é um propósito, é específico, se é específico tem um tempo e um momento para acontecer. Não é à toa, né, está ali para edificar, agora aquilo que não edifica em nada, não acrescenta em nada, é um pouco difícil da gente acreditar. Tem que ter resultados, tem que ter. Exato. Eu acho que nós temos que desmistificar essa questão, até porque existem pessoas dentro da igreja hoje que não estão falando em línguas, porque tem isso como uma coisa mística, né, e acaba achando que vai ter que ter o formigamento, que vai ter que parecer língua de fogo, e nem sempre é assim, nós temos que desmistificar, porque, gente, o dom de línguas é um dom fundamental para todo discípulo, é porque é através dele que você vai edificar a tua fé santíssima, é através dele que você vai adorar a Deus numa linguagem que você jamais conseguiria com os idiomas que você conhece. Então, procure o dom de línguas em fé, e não mistifique, fale, fale, mas sabe, como você está falando em português aqui agora, uri alabaxando, alabaquita alabaxeste. Começa a orar em línguas, o senhor é fiel, e ele pode te dar isso se você realmente buscar. Na realidade, ele já te deu, recebe. Os dons existem, a gente crê, nós somos carismáticos, agora a administração deles que podem ser carnais, a gente tem que administrar de forma espiritual, porque às vezes o cara, de fato, ele tem o dom, mas ele administra de forma errada. A gente precisa administrar de forma sábia, isso aí só a palavra, a palavra de Deus que vai nos orientar, usar de forma saudável para que a igreja seja justificada, porque o dom serve para isso, para servir a comunidade. E nunca se esquecer que o maior dom de todos é o amor. Às vezes a pessoa é muito preocupada em demonstrar o dom de línguas, o dom de profecia, e se esquece de demonstrar o melhor e o maior dom de todos, que é o amor. Esse sim precisa ser mostrado, esse você precisa todo dia estar apresentando para a comunidade onde você vive. Muito bem, pastores, agradeço muito a presença de vocês, foi uma benção, o papo de hoje, espero que os nossos telespectadores estejam com as suas perguntas respondidas. Deus abençoe a todos vocês, um beijo grande e até a próxima. Até a próxima.